Estamos apresentando o Bem Amado. A noite no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão, o riso no pranto, a sorte no azarocinho, não. Pra ele o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa vida, abre o meu coração. Lá no vento da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera, em um tanto qualquer desta vida, abre a guerra. O espanto na calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma, ainda na volta o mal no bem. A noite no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão. A noite no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão, o riso no pranto, a sorte no azarocinho, não. Pra ele o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa vida, abre o meu coração. Lá no vento da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera, em um tanto qualquer desta vida, abre a guerra. O espanto na calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma, ainda na volta o mal no bem. A noite no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão, quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa vida, abre o meu coração. Lá no vento da noite vem lembrar que a morte está sempre à espera, em um tanto qualquer desta vida, abre a guerra. O espanto na calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma, ainda na volta o mal no bem. A noite no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele engançar. Dizia muito mais que o perdão. O espanto na calma, coragem no medo vai e vem, o corpo sem alma, ainda na volta o mal no bem.